Olá, eu sou o Diego Gimenez e esse é o Veja Mercado, onde eu trago as principais notícias de mercado financeiro, de dólar, bolsa e de tudo que pode mexer com o seu bolso. Depois de sete pregões consecutivos em queda, o Ibovespa finalmente respirou. Hoje o índice fechou em alta de 1% e isso graças a Vale, que disparou 5% na sessão. A explicação vem lá do outro lado do mundo, mais precisamente da China. Ainda que o país esteja enfrentando uma nova onda de coronavírus que provocou até alguns lockdowns por lá, hoje o governo chinês anunciou que vai ampliar os projetos de construção e de infraestrutura para justamente impulsionar o crescimento econômico do país. Eu conversei com o Ilar Betman, analista da Ativo Investimentos, e ele me disse que essa notícia é boa para a Vale porque mais de 50% das exportações da empresa são para a China. E esses novos projetos de construção vão precisar do minério que a empresa produz aqui no Brasil. Outras empresas do setor, como a CSN e a Gerdau, também subiram hoje. Como pano de fundo dessa história, a Vale vai divulgar hoje à noite seus resultados operacionais do primeiro trimestre. Importante ressaltar que, na semana passada, os relatórios de vendas e de produção decepcionaram o mercado por causa das chuvas. A gente falou disso aqui no Veja Mercado. Mas a expectativa dos analistas é que a alta do minério de ferro por causa da guerra na Ucrânia tenha compensado esse volume menor. Outras notícias do mercado financeiro você pode conferir lá no Radar Econômico. Encontrou nosso programa aqui no YouTube e gostou? Então pode colocar na agenda que tem edição nova de segunda a sexta-feira. É sempre no Fizinho da Tarde, logo depois do fechamento do mercado. Amanhã tem mais e eu te espero. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso?